Aplausos 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 Então vamos ouvir três contenedores. Amém? Amém? Amém. Estão aqui? Amém. Só vamos apertar o cantinho. Amém? Você gosta de ouvir a mensagem da hora? Amém. Você gosta de ouvir o antigo evangelho? Amém. Antigo evangelho. Antigo evangelho. Amém. Antigo evangelho. Eu quero ouvir a mensagem. Eu quero ouvir. Antigo evangelho. Eu quero ouvir. Antigo evangelho. Antigo evangelho. Eu quero ouvir. Amém. 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 Poder eu saber. Vamos lá para o Senhor. Nós estamos falando sobre o Senhor. Nós estamos com o Senhor. Amém. Amém. Obrigado. 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 Amém. 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 Diz assim a palavra do Senhor. E nenhum anjo foi bramando com grandes ruas, quem é digno de abrir o livro e desatar os céus. Ninguém do céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele, nem sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não choreis ou não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os céus céus. Vamos abrir agora Efésios 5. Vamos começar do versículo 24 ao versículo 27. Aleluia! Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhanta, mas santa e irrepreensível. Podemos sentar? Que Deus possa apresentar mesmo na sua palavra. Amém. Sinceramente, eu já não sei o que pregar. Eu acho que eu vou simplesmente contar o testemunho. Vou abrir a bomba organizada e vamos passar para o próximo. O meu tema é a noiva do leão. Amém? Amém! Deus me faz esse tema no coração já há algum tempo. Eu quero simplesmente lembrar os irmãos de quem realmente vocês são. Amém? Amém! Amém! Por isso é que Deus colocou esse meu coração. A noiva do leão. Nós sabemos quem é o leão da tribo de Judá. Amém! Senhor Jesus Cristo. Amém! A noiva do todo poderoso também é toda poderosa. Amém? Amém! E nós temos esquecido essa característica nossa. Amém! Nós temos todos os atributos de Deus. Amém! Nós temos todos os atributos de Deus. Amém! Nós acompanhamos os três casamentos seguidos. Nós vimos a ansiedade que nós tínhamos. Nós vimos a ansiedade do casamento do pastor. Jesus Cristo está à nossa espera com a mesma ansiedade. Só para a nossa espera! Amém! Só para a espera que nós nos levantemos e nos coloquemos como noiva dele. Isso só vai acontecer quando nós realmente entendermos quem nós somos. Amém! Nós somos a noiva eleita. Amém! Nós somos a noiva hoje em dia eleita para o casamento do Todo-Poderoso. Amém! E o Todo-Poderoso está à nossa espera. Amém! Há um palquete tremendo nos céus à nossa espera. Amém! Nós só temos que tomar a nossa posição. Amém! Eu dizia que eu vou colocar aqui em contato de testemunho. Eu hoje, infelizmente, no final do dia, e nós tivemos uma situação meio complicada. Na situação meio complicada. Porque me deixou muito triste. Eu saí com o Lau mais cedo, acho que eram 19 horas. 20 horas, mais ou menos 20 horas. E paramos ali no Banco Popular, aqui no Parque. E começamos jogando um pouquinho e depois nos separamos. E assim que nos separamos começou uma confusão. Eu vi dois rapazitos, se calhar com a idade do José, ou um pouquinho mais, 13, 14 anos, a lutar. Eu pus no meio das crianças. Pus no meio das crianças. E elas não queriam parar de lutar. Eu pus a falar com um. Enquanto eu falava com o outro e o outro por trás, numa pedra e bate na cabeça da criança que eu falava com ele. E ela joga. Eu até fiquei todo sujo de sangue. E não parou só aí. Depois os dois voltaram a lutar, eu separei. Foi só separei que o amigo daquele que lhe aleijaram veio com uma pedra, bateu na cabeça da outra criança. Eu saí daí distorçado. Sabe por que eu saí daí distorçado? Porque a culpa é minha. A culpa é nossa. Nós é que somos a luz do mundo só por essa terra. E não temos demonstradores. Eu fiquei distorçado. Eu disse que eu fiquei traumatizado. Eu falava com a menina também. Senão eu fiquei traumatizado. Porque aquilo é culpa minha. Porque se eu fosse evangelizar a mãe desses rapazes, aqueles rapazes não estariam na rua a essa hora. Estariam em casa. Ou estariam a caminho da igreja para adorar o Senhor. Mas eu que me digo ser noiva de Cristo. Não consigo me posicionar como noiva de Cristo. Nós somos a noiva do Todo-Poderoso. Somos a noiva do Todo-Poderoso. Nós temos todo o poder. É o que Wilson diz sempre. Nós fomos chamados para tomar o negócio do Pai. E não só do Pai. Do nosso marido. Nós sabemos muito bem como é que o marido trata uma mulher. Trata melhor do que um filho. Nós não somos seu filho. Nós somos a noiva do Deus Todo-Poderoso. Ela nos capacita com tudo. Basta nós simplesmente crer. Amém. Eu dizia sempre. Tu quando queres fazer uma coisa. Tu tens que dar um passo. A pessoa quando quer andar tem que dar um passo. É a mesma coisa com a palavra de Deus. Se nós queremos realmente ver que Deus manifeste na nossa vida. Nós temos que dar um passo. Amém. E aí esse passo é muito simples. É simplesmente crer. Somente crer. Nós somos a noiva eleita. E nós queremos isso tudo. Amém. Porque a Bíblia diz que sempre é impossível agradar a Deus. Amém. É impossível agradar a Deus. Se nós queremos realmente agradar a Deus. Temos que crer nessa palavra. Nós temos recebido grandes mensagens. Grandes pregações. Temos recebido grandes coisas. E parece que nós queremos nos denunciar. Estamos a ficar muito mortos. Estamos a ficar muito guedes. Eu sei que os irmãos viram como mensagem gloriosa. Mas eu só quis vos lembrar isso. Vocês são a noiva de Cristo. E não têm se apresentado como a noiva de Cristo. Amém. Nós não temos sido o sol que nós temos. Que nós temos. Nós não temos sido a luz. Que nós dizemos que somos a noiva de Cristo. Nós todos levantamos. Eu sou a noiva de Cristo. Eu recebi essa mensagem. E aí tu fazes o que com a mensagem? Guardas o bolso. Fica mantido. Ainda continuamos com vidas miseráveis. Não sei se é MC. Perúdo pastor. Não sei se é Perúdo pastor disso. Mas eu não vim cá acusar ninguém. Amém. É só vim cá nos encontrar. Vamos tornar. Conta a luz. Vamos abrir o lugar. Amém. Vamos ler uma pregação. A incerteza da igreja. Era Deves. Em portadas 43 e 44. Diz assim a palavra do Senhor. A verdadeira igreja de Jesus Cristo. A noiva. É comparada com. O ouro puro. A sua justiça. É a justiça de Deus. Justiça de Deus. Amém. Não sei. A vossa justiça é a justiça de Deus. Amém. Os seus atributos. São os atributos gloriosos de Deus. Amém. 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 E Deus tem todo o poder, amém? Nem como os chamados para manifestar todo o poder de Deus. Parece heresia, mas é palavra de Deus. E nela não há culpa. Ela é glorificada por dentro e por todas. Eu mostrei que eu fiz. Desde o princípio até o fim, ela é a obra de seu Senhor. E todas as suas obras são perfeitas. De fato, nela está resumida e manifesto o propósito e a sabedoria do eterno Deus. Ser bem só isso. Isso é muito sério. Como pode alguém sondá-lo? Como pode alguém entendê-lo? Embora não possamos fazê-lo, podemos aceitá-lo pela fé. Porque Deus o tem dito. O canteiro não é somente de ouro, mas é de ouro batido. O irmão Brana Maguí está explicando a visão que João teve do canteiro. Não é só de ouro, mas é de ouro batido. Manufaturado de ouro batido. Que acorde com os planos que foram dados pelo Espírito Santo. Além de ser o Senhor imenso, Jesus Cristo. Tem havido em qualquer tempo um povo mais batido, divulgado como a noiva de Cristo? Não. Jesus Cristo disse, no mundo terês tripulações, não é? Amém. Essas dificuldades, é o que o irmão diz, são para nos aperfeiçoar. O inimigo se levanta com o peito todo para cima, mas é engraçado que ele trabalha para nós. Ele também se esforça. E nós é que recebemos a recompensa, nós é que saímos perfeita. 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 Também está acionados à imagem do Cristo. Amém. E eu dizia sobre aquele testemunho. Uma situação que me deixou muito triste. Não me deixou triste por ver o criancinha de 13 anos a se aleijar. Mas não. Porque eu devia ser imagem e não sobra. Eu devia ser a noiva de Cristo. Nós fomos chamados para ser a noiva de Cristo. Não. A noiva de Cristo. As pessoas conseguem realmente entender o que é isso. É ter todo o poder, todo o domínio, toda a glória. Toda a glória de Jesus Cristo. O que eu disse foi denomada sobre a igreja. Nós fomos chamados para ter isso. Amém. Fomos chamados para ter isso. E a única forma de ter isso é ter Deus em nós. Amém. Eu acho que o que nos falta realmente é o desespero verdadeiro. Amém. Falta a gente chorar. Nem roupa nos vestida. Amém. E virar sem roupa. Mas falamos disso. Amém. Nós já não temos chorado enquanto oramos. Já estamos muito... Estamos muito encorados, como diz o irmão Brano. Está vendo? Falta alguém nos agitando. Alguém. 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 Nós vimos a história de Ezequias com o irmão e eu só no princípio. Ezequias quando foi orar, não orou. Quando nós oramos de Deus, eu disse, oh Deus, por favor, me conceda mais vida. Ele se atirou no chão, ele deu a roupa, ele chorou. A Bíblia disse que ele tinha ainda saído do pátio. Quando deu... Aquilo se calhar foi uma oração só de cinco minutos. Quer dizer, o que ele fez? Mas o meu tempo é entrega. Amém. Ele não quer quebrança o meu coração. Ele não quer quebrança o meu coração. Não importa nos isso, não importa entrega, não importa quebrança o coração. Porque a Bíblia disse que Deus não me deixou o coração quebrantado. Eu costumo falar nos irmãos, quer ver o seu todo a descer, ou é o coração quebrantado. Amém. O meu Deus que vai descer, o seu todo vai descer. Onde você primeiro, o seu todo vai descer. Amém. E o meu Deus que vai descer o meu coração. Amém. 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 Deus amestou. Amém. Amém. Você que é desse? Amém. Amém. Você é a noiva do todo poderoso. Amém. 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 Que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você é a noiva do Todo-Poderoso Não fica aí, tá bisbaixo, triste, frio Irmãos, tudo bem, meu irmão, que a vida vamos mandar parar no fim da luta Mas não devíamos pular de amém Devíamos partir as cadeiras Irmãos, isso disso me penetra até lá Isso é a espada de Deus do mundo que entra lá de adivisão da água Você é a noiva do Todo-Poderoso Amém Que Deus abençoe ele também, irmão Josemar Próximo empreendedor pode subir em nome de Jesus Cristo Vamos a valer esse Deus, por favor Deus abençoe a igreja Amém 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 Segunda palavra, aquele que foi obediente Até chegar aquele nível Nós vimos outro exemplo No nosso tempo aconteceu O conceito do homem Uma camisa estava aqui a pagar Ao nível internacional não conseguiram chegar Esse nível, irmão Um homem conseguiu chegar William Maio Graal E não só essa promessa Para William Maio Graal Essa promessa é para a noiva Nós devemos chegar até a missão Aquilo que aconteceu na vida do profeta Deve acontecer na nossa vida É necessário A vida da sua missão Mas para isso devemos ouvir A sua voz Ele disse a ele ouvir Cristo Ele não morreu Cristo, ele não viveu só naquela era Cristo nesse tempo Ele vive na sua igreja Cristo tem falado aqui por internet Ele se escondeu Ele se escondeu A igreja E após a vontade de Cristo Você tem algum pecado Não se esconda Porque Adão quando o pegou Ele se escondeu No trago em folha de Figueira Mas ali veio a voz de Deus Ele se chamava Adão, Andão, onde estás? Não foi Deus que gritou Pai, Pai Eu peguei Foi a voz de Deus Buscando por Adão Adão, Adão, onde estás? Amém E Adão, ele estava escondido lá sobre a folha de Figueira. E assim, quando você pega, irmão, fica lá escondido. A palavra de repente fica desapontado e vai lá para uma deliminação, algo mais simples, mais básico. E assim, irmão, a voz de Deus vai te encontrando e você está. Lázaro estava morto, mas é que ouviu a voz de Deus. Lázaro estava morto, mas é que ouviu a voz de Deus. A voz de Deus vai encontrar você. É necessário, irmão, o amor de Deus. Havia um jovem, Samuel. Samuel, quando Deus lhe chamava, ele pensava que era o sacerdote Eli. Ele foi na igreja do profeta Eli. É assim nós também, irmão. Muitas vezes quando o pastor está aqui no público, nós pensamos que o pastor, nós pensamos que o irmão, nós pensamos que esse irmão está a parar coisas da sua própria cabeça. Mas vou te dizer uma coisa, irmão. O profeta Eli, ele não disse, Senhor, que te chamam, Samuel. Quando essa voz te chamar novamente? Amém. Diz, eis-me aqui. E quando Samuel deu o ouvido ao profeta Eli, Samuel, ele disse, eis-me aqui. E Samuel, ele reconheceu que aquele que falava com ele não era o profeta Eli, não era o sacerdote Eli, mas era Deus ele mesmo que falava com ele. Amém. Amém. É necessário para nós encontrarmos a nossa posição, irmão. É necessário nós ouvirmos a voz de Deus. Amém. 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 É necessário que a ideia já tome a sua posição, porque senão vamos permanecer do jeito que nós estamos. Muitos, 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 tem, tem, é, ouvido muitas coisas. Irmão, deixa eu te dizer, o nosso cérebro recebe informações através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos. Quando você ouve aquela música mudada, irmão, bate-me em você, quando você vê aquela novela, aqueles filmes errados, aquilo fica em você, e você vai se lembrando daquilo. A tua mente se alimenta daquilo. Irmão, ela diz que a nossa mente é o maior campo de batalha. Amém. A batalha já mais pelejada. Amém. O nosso campo de batalha é a nossa mente. Amém. É a gente que Deus pedia a peleja. Irmão, não resista a voz de Deus. Amém. Vamos ouvir a voz de Deus. Amém. Amém. Está bom. Amém. Números capítulo 13, vamos ver o versículo 30. Então Canê me fez parar o povo perante Moisés e disse Subamos-a de moda a mente e possuamos-la a herança Porque certamente prevaleceremos contra ela, amém? Provaio 16, rapidamente, tem mais nove minutos Diz assim a palavra do Senhor Mas do Senhor procede toda a sua disposição Nós traduzimos determinação, amém? E eu queria falar um bocado sobre determinação, amém? Determinação é ação ou efeito de determinar Expressar a vontade, decisão, resolução ou firmeza, amém? E como os irmãos pregaram, nós somos a noiva de Cristo Nós somos a noiva do Cordeiro, amém? Existe uma palavra para cada um de nós Existe uma promessa para cada um de nós E nós somos chamados a viver esta promessa, amém? A cumprir esta promessa Mas nós não soubiveremos se nós tivermos a determinação A vontade e a firmeza de viver, amém? Um dia, o povo de Israel Eles foram chamados a sair do Egito, amém? E os reis de Egito Eles foram a um determinado lugar Onde Moisés lhes pediu para ir em ver A terra prometida, amém? Moisés mandou dois homens Dois espias para ir lá Dos nove Só dois concordavam ir lá O resto tinha medo, amém? O resto murmuravam O resto duvidavam É assim muitas vezes que acontece com cada um de nós Nós muitas vezes nos atormentamos, amém? Eu estava aqui a pregar sobre o resultado da decisão E eu explicava sobre isso Eu dizia que muitas vezes nós nos atormentamos Nós, o diabo, vem para nos atormentar O diabo vem para nos colocar medo O diabo vem para nos trazer contradição O diabo vem para nos separar O diabo vem para nos humilhar Assim como pregou com o irmão do Solim Mas, o diabo é um espantalho, amém? O diabo não tem poder sobre cada um de nós Não devemos tomar a nossa posição Está cível de evangelho Está determinado em seguir a diante, amém? Picar o diabo Humilhar o diabo Vencer o pecado, amém? É de homem que é leve Um tipo de igreja, amém? Nós sabemos que a igreja É mulher Mas vamos ver que a igreja Vou tipificar como a igreja Um tipo de igreja Ele tinha recebido uma promessa Que era De receber a terra de Hebron por herança, amém? E ele não ficou parado por ali Ele quando ouviu aquela promessa Ele foi reclamar os direitos Com o próprio Josué E nós sabemos hoje Que nesse tempo do fim O nosso Josué é o Espírito Santo Então nós temos que reclamar os nossos direitos Que o Josué é do tempo do fim Que é o Senhor é de clamar Que é o Senhor é de nos humilhar, amém? Então a determinação Como os irmãos pregaram Vamos nos vamos guerrear Vamos nos sustentar com a palavra Vamos nos revestir em amor Vamos nos encher do poder de Deus Vamos nos encher da palavra de Deus E juntamente o que é o diabo, amém? Vamos ver dias gloriosos Vamos ver momentos gloriosos Em que não vamos pisar o diabo Se não somente nós tivermos determinado, amém? Nós temos que estar determinados O William Pratam diz O tempo vai passar, amém? O William Pratam diz Então Jesus Chegou o Senhor, amém? Ele diz Parágrafo 98 Você tem que ficar anunciado Primeiro Você tem que chegar a um tempo Em que estamos no fim do caminho Amém? Nós temos que esperar um momento Em que nós temos que ficar anunciado Temos que entrar em desespero Como os irmãos pregaram Tem que haver um clamor Dentro das nossas almas Um desespero profundo Amém? Amém? O que me tocou Como uma mulher chamada Marta Ela, quando o irmão dele Lázaro estava para morrer Naquele momento da hora mais sobrinha Naquele momento de tristeza Naquele momento de aflição Aquela mulher Lázaro Aquela mulher Marta Ela estava determinada E ela mandou chamar Jesus Amém? Ela mandou chamar Jesus E Jesus foi para uma outra cidade E depois Lázaro morreu Mas depois de quatro dias Jesus voltou para lá Aquela mulher Não esperou Jesus vir Era tão determinada Porque ela queria Jesus Ela foi a busca de Jesus E me disse Se tu estivesse aqui O meu irmão não podia morrer Ele estaria aqui por hoje Se não somente você Entrar em desespero Nesse exato momento Não espera, meu irmão Não espera Vá atrás de Jesus Corra atrás das promessas Olhe com os olhos Os olhos da fé Abandonem impureza Abandonem moralidade E olhe para o curso do Carvalho Olhe para Jesus Olhe em direção do Carvalho Ele é onde dá a nossa credencial Amém? Ele é onde dá a nossa libertação Ele é onde dá o nosso poder Amém? Não olhe com os olhos canais Olhe com os olhos da fé O Carvalho Ele é onde dá o nosso poder E por isso ele fez calar todo o povo Ele fez calar o povo e disse Nós vamos construir a terra Eu gosto do Carvalho Eu gosto de me sentir um Carvalho A igreja tem que sentir calembo E construir a terra E construir a promessa De Deus vivo Viver a plenitude do Evangelho Viver a palavra restaurada da hora Viver o Evangelho da hora É isso que nós precisamos Amém? Voltar a fé dos nossos pais Então que esse ano Possamos estar determinados Para viver a plenitude do Evangelho Temos que começar Com os olhos dobrados Com clamor Com choro Com rastrar o coração Com certos erros aqui Cortar o mal pela raiz A profunda impureza e moralidade Tudo vamos cortar Vamos cortar pela raiz Vamos nos unir E nos continuar E ir adiante Amém? Vamos entrar também Vamos estar determinados Vamos ver a palavra de Deus Vamos nos firmar do Evangelho Que Deus vos abençoe Diga o português alete Amém? Eu estou aqui só lhe deu 10 minutos Já estava no meu entrado Meu Deus, meu verdadeiro, Paulo Você não passou Até na volta de dois minutos, irmão Amém Vamos lá de oito Eu não sou maluco Falta dois minutos Mas não tem problema Gasta esses dois minutos de voz O problema é que o irmão Eu só queimou o tempo Do irmão Capito E o irmão Capito Queimou o tempo Do irmão José Mário Então o irmão José Mário Queimou o tempo Do irmão Blau E eles ficaram um pouco tempo E eles ficaram um pouco tempo Falando sempre No próximo pecado Temos três pregadores, irmão Eu não posso mentir Amém? 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 Amém 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 Obrigado.